Bom, todos nós sabemos que as mídias sociais, as redes sociais têm crescido absurdamente e no início da pandemia, pra cá de 2020, pra cá que todos nós ficamos reclusos, ficamos fechadinhos dentro das nossas casas, todo mundo ficou focado aonde? Na internet. De 2021 pra cá, do ano passado pra cá, cresceu absurdamente o que? Podcast. E nada melhor que nós recebemos aqui o empresário que é totalmente ligado ao ramo do podcast. Eu quero exigir um pouquinho a bola dele, ele é o cara, Vitor Ferreira, empresário, tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu querido, muito prazer, viu? É um prazer te receber. Pra mim é uma honra estar aqui participando desse programa, com essa tarde maravilhosa, com toda a estrutura que tem aqui, pra mim é uma grande honra estar aqui. É uma honra também poder te receber, que a tua assessora já falou, já exigiu aqui a bola. Um beijão, quer mandar um beijo pra ela? É que hoje é dia de pagamento, ela recebeu. Aí ela falou bem. E ela tava falando a respeito, e o podcast ultimamente, Vitor, tem crescido absurdamente, muito grande. E eu gostaria que você falasse, já que você é o top dos top dos top, fala pra gente aqui. A gente não é melhor que ninguém, só tá um pouquinho antes do pessoal, então a gente já errou um pouco mais. Mas a questão assim, do próprio podcast mesmo, o que aconteceu? O podcast veio junto, o que ajudou muito, não só na questão de podcast, mas no mundo da internet, e-commerce e tudo mais, foi a questão, infelizmente, da pandemia. Com a pandemia, o Brasil evoluiu cinco anos em um na questão digital, e-commerce. Hoje o maior, o maior varejista do Brasil tá no e-commerce, eles conseguiram resolver a parte deles de logística. Hoje você compra de manhã, recebe no mesmo dia à tarde. E aí, todo mundo ficou em casa, não tinha muito o que fazer, até alguns programas de televisão, os que tinham programas de gaveta, começaram a colocar, porque eles não poderiam trabalhar muito mais. E aí, todo mundo em casa, o que foi que eu vou fazer? Os programas estão sendo repetidos, não tem muita coisa pra fazer. Tem muito conteúdo. Eu tô o dia inteiro em casa, já mexi em tudo, qualquer tipo de tela. Já viu todas as lives? Já viu todas as lives, o pessoal começou lá, o pessoal se arrumava pra ficar na sala de casa pra assistir os shows e tudo mais. E aí, começaram a ter uma tal de entrevista que o pessoal trouxe do pessoal dos Estados Unidos, que era uma entrevista com um artista, mas qual que era a diferença, a principal diferença de um podcast? Era justamente ser uma conversa informal, uma conversa de bar. Porque quando uma pessoa, ela vem pra uma televisão, tem toda uma estrutura muito bem, muito bem recebido, tudo, mas só que as pessoas ficam mais acanhadas. Então, vê câmera, vê um monte de gente trabalhando, ela fica mais acanhada, ela se porta melhor e até o que ela vai falar, ela dá uma segurada. Dá uma segurada, uma travada, é. E aí, você pode ver que a maioria tá de chinelo, bem à vontade e sempre na mesa o pessoal vai colocando bebida. Vai colocando bebida na mesa, por quê? E geralmente não é 15 minutos, não é meia hora, uma hora, são duas, três, quatro. Verdade, é bem longo, né? A duração. Bem longo. E aí o pessoal tá ali, vai falando, vai falando, vai se sentindo mais à vontade, vai bebendo, vai soltando. E é onde a hora que saem as principais, o que o pessoal mais quer, entretenimento. Então, fala o que não deveria de falar, entrega o que não deveria de entregar. E é onde saem os cortes que viralizam nas redes. E os memes, no caso, né? Ah, e aí os memes, aí as brigas, as tretas, que na internet o pessoal caça tanto as tretas. É o entretenimento, porque não tinha mais tanto entretenimento fora, virou aquilo dali. E aí, a princípio, o pessoal, tudo é mudança, tá? Mudança de comportamento. Então, teve esse boom e aí depois eles começaram, cresceu, começou a ter podcast brotado até, você achar que olha o Marvel e caía dois podcasts ali. Verdade. Só que aí eles começaram, as pessoas não estavam querendo mais ser entrevistadas. Pô, já fui em um, já fui em outro, ficou aquele negócio. E aí começou a ter uma trava disso, só que aí as pessoas também estavam com um problema de gerar conteúdo. Hoje, assim, quem não está na internet não é conhecido. Todo mundo, ninguém pergunta mais qual que é o seu nome ou qual que é o seu nome, não, qual que é o seu arroba. É. Se você não está na internet, a pessoa, você está desconectada. Até aqui, hoje a gente está no programa de televisão, que no programa de televisão ele tem as redes do programa. Sim, a gente. E aí você, há tanto aqui que a gente está falando ao vivo aqui, mas aí você tem as redes que eu posso entrar depois, assistir e tudo mais. Então, você pergunta qual que é o seu arroba. E com a questão da pandemia, as pessoas começaram a ficar sem... Bom, como é que se eu trabalho na rua e eu não posso estar na rua, como é que eu vou produzir conteúdo? E elas começaram a perceber que se elas fossem num podcast, por mais que fosse um podcast até pequeno, que estava no começo, que eles ficassem duas horas lá falando, por mais que a conversa não evoluísse, mas ele ia falar determinadas coisas que ele queria que seja falado. Pegava aquela gravação inteira, ele fazia os cortes e nesses cortes ele subia nas redes dele. Aí TikTok, Instagram e tudo mais. Então, com um podcast que ele ia, ele garantia um mês de conteúdo que ele soltava na própria rede dele. Na própria rede dele. E aí todo mundo começou a perceber isso, que começou a viralizar vários conteúdos de alguns gurus, seja de finanças, seja de relacionamento, alguma coisa. Viralizavam os cortes em outras redes, em outras plataformas. Aí o pessoal começou a entender, pegar esse gancho e falar, não, então eu quero ser entrevistado. Aí, assim, aumentou gigante o número de podcasts, mas também muita gente querendo ir, querendo ser entrevistado justamente pra quê? Pra você pegar aqueles cortes e alimentar suas redes. Então, é mais uma segunda fase disso. E agora nós estamos numa terceira fase. O que que é? Você tem uns três, quatro grandes que se posicionaram numa forma, assim, muito forte. Tanto é que teve... Agora, a gente acabou de sair de épocas de eleições. Nas eleições, os candidatos foram em podcasts e, assim, era um recorde de audiência. Nossa, eu vi o do Jair B.C. Bolsonaro, foi um milhão e setecentos mil visualizações. E ele quebrou recorde. Quebrou recorde a nível mundo, né? Mundo, mundo. E do Luiz Inácio Doura da Silva, acho que foi um milhão. Do Luiz Inácio teve, acho que foi 500, 600 mil. Que na época ele foi, ele bateu recorde. Aí depois veio do Bolsonaro e bateu recorde também. Então, estava... Assim, a importância que acabou tendo esse segmento. Só que, assim, como a gente está na fase 3, tem os maiores que eles solidificaram. Eles solidificaram e estão ali. Eles são do momento. Só que agora a gente está na fase de, meu, eu quero falar sobre... Pô, eu sou um preparador físico, eu quero falar. Só que eu não sou um Paulo Muzi da vida, eu não sou... Então, eles começaram a nichar bastante. Então, vou falar um só para falar um exclusivamente de bem-estar. Ah, algo sobre médico, algo sobre mercado de cripto. E aí começou a nichar demais. Então, nós estamos nessa fase que as audiências não estão sendo tão grandes porque estão sendo extremamente nichadas. É bom ou ruim? Você tem os dois lados. Porque antes todo mundo estava atrás de números. Números, números. Só que número por número, o que que converte para mim e para o meu negócio? Quando eu nicho, a minha audiência, ela é bem menor. Só que as pessoas que estão ali acompanhando são pessoas que realmente querem consumir aquele conteúdo e a conversão pode ser muito maior. Então, pô, é diferente de um programa de variedades que está ali falando de tudo ao mesmo tempo, ele vai ter só audiência, ok? Sim. Só que quando você faz um nichado, principalmente agora, muitas empresas de tecnologia estão fazendo alguma coisa de tecnologia, o pessoal do meio ambiente fazendo exclusivo, só que o pessoal que está ali é o pessoal que realmente interessa para eles, que consomem aquilo e querem consumir aquele tipo de conteúdo. Então, novamente, fase 1, fase 2, nós estamos nessa fase 3 que o pessoal começou. E até os próprios anunciantes estão começando, não. Eu quero atingir que público, o que que eu tenho aqui para fazer? E aí eles acabam escolhendo esses nichos porque, como está tendo uma audiência menor, eles acabam pagando um valor até um pouco menor, para eles ficarem mais tranquilos, conseguem fazer um pagamento em vários e aí eles conseguirem atingir o público ideal deles. Como que é seguido, Vitor, a respeito dos patrocínios? Como que as pessoas que trabalham, que estão na frente do podcast, eles conseguem os patrocínios deles? É mediante a audiência ou o conteúdo que eles estão transportando para o público? Então, a gente, nós temos dois pontos. O principal sempre vai ser a audiência. Principal? Principal. Ok. Então, assim, eu tenho 10 podcasts que falam sobre academia, tá? Mas desses 10, esses dois são bons. Não é que os outros são ruins, mas esses dois têm uma audiência alta. Esses dois, o resto, os outros oito, é todo fraco. Então, eu tenho uma empresa de suplemento, eu quero patrocinar, eu vou através desses dois. O resto aqui, não, não me interessa. Aqui. Só que... E esses outros, não querendo te contar, eles transmitem também um conteúdo bom. Conteúdo bom, só que não tem audiência. Não tem audiência. Então, assim, eu vou entrar num... E aí, a gente está numa outra fase que, assim, é... Questão de... O podcast, ele mostra, quando a pessoa sobe ao vivo, ele mostra transmissão simultânea. Quantas pessoas tem ali simultâneas? Meu, pessoas simultâneas é muito difícil ter. Nós temos, estamos acostumados com televisão com grandes audiências, com ibope lá em cima. Foi mudando, mudando, mudando. Aí foi pra internet. E a internet, ela é reduzida. Por quê? A gente... Como é que a gente vai pro... Na internet, a gente está acostumado com tela rápida. Tanto é que, na época da pandemia, teve a transição que veio o TikTok e estourou. Por quê? Tela rápida, 15 segundos. Ninguém aguentava mais vídeos longos, isso, aquilo. O pessoal quer coisa rápida. A gente está meio que programando todo mundo. Não é nem a nova geração. Nós já estamos assim, meio que em impaciência. Correria, tudo mais. A gente não quer nada longo. Tanto é que eu estava até hoje de manhã, estava fazendo uma gravação com o pessoal criador de conteúdo. E a principal pauta era. Quem vai produzir conteúdo para o Instagram. Hoje tem o vídeo. O Instagram pode ser, pode gravar vídeo até o minuto e meio. Mas só que assim, a chamada, você tem que ser muito direto. Diferente de aqui de um programa de televisão que o público está acostumado com isso. Você fala, ô, tudo bem? Boa tarde. Hoje vai estar começando aqui um programa. Vou entrevistar tal pessoa. As pessoas estão preparadas para esse tipo. Porque ela está na casa dela. Ela está tranquila, está conectada, está ao vivo com a gente aqui. Ela está esperando esse tipo de apresentação. Diferente da pessoa que está no metrô ou que está no ônibus. Ela está só passando tela. Então, vamos falar alguma coisa aqui. Você aqui, dá para ver pelo porte aí. Você é um cara atleta, você está bem. Aí você começou a se interessar para a academia. E aí você está passando tela. Aí aparece um personal lá. Muito prazer. Meu nome é Joaquim. Eu sou personal. Isso aqui, meu, você já foi. Aí tem o outro, cara, vou fibrar o seu peitoral aqui em três dias. Você, hã? É uma puta de uma mentira. Mas, hã? É o gancho. Ali nos dois primeiros segundos. Olha o nível que a gente está. Se nos dois primeiros segundos você não tiver ali um chamariz grande para a pessoa que está passando tela, já foi. Já foi e já era. Já era. Então, é tudo questão de mudança de comportamento, da forma que todo mundo consome. E hoje, como assim, está todo mundo trabalhando, mas qualquer pausa que tem, a gente já tira o celular do bolso, aquilo. Vê as mensagens que tem, daqui a pouco você já entra em uma rede social e já vai passando. Se tem alguma coisa, aqueles vídeos curtinhos. Então, você tem que estar sempre atento até ao tipo de conteúdo que você vai fazer, como que você vai colocar, para você fazer uma entrega mais rápida. Diferente de um podcast, geralmente quando você vai a um podcast de um nicho específico, eu vou falar, eu sou médico e eu vou falar sobre, sei lá, cachumba, um exemplo. E aí você pode começar a falar, tirar dúvida, como se você está ao vivo, as pessoas vão mandando ali, vai tirando dúvida, mas se você tem outro médico ali e o papo for de especialista para especialista, aí você pode entrar no nível técnico, que para o grande público não vai ter interesse nenhum, mas se você está nichando, eu quero falar para médicos, eu sou médico especialista, eu quero falar para médicos, eu quero ter mais médicos fazendo curso comigo, alguma coisa, aí eu vou espremer para o nível técnico que só médico vai me entender. Então, esses são alguns momentos que nós estamos enfrentando, a gente está passando aqui até para o público mais situar, porque hoje é tudo muito rápido, a tela está voando. Muito rápido. Muito rápido. E quais que seriam as dicas, exemplo, para quem já tem um podcast e está nos ouvindo agora, quais seriam as dicas que você daria nessa experiência desse ramo maravilhoso que você está? Renato, Vitor, eu tenho meu podcast e eu quero aumentar meu conteúdo, o conteúdo que eu tenho é da área da gastronomia, ou então o outro é empresarial, ou então você falou que é área médica. Como seria a dica da experiência que você tem visto? Vamos a alguns pontos rapidinho, ninguém aqui tem a fórmula da roda, mas vamos a alguns pontos rapidinho. Primeiro, aqui no Brasil, a questão é quando você fala podcast, como em outros países podcast, a pessoa quer aquilo para ouvir. Então, ela vai entrar em algum aplicativo de música e vai colocar ali, vai escutando naquela entrevista. Funciona muito mais para caminhoneiro ou pessoas que viajam muito de um estado para o outro, que ela, há um momento de rádio, ela fica sem rádio ou sem internet, ela quer escutar alguma coisa, não tem, então ela baixa a playlist e salva ali. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala de podcast, a gente está falando principalmente de YouTube, o pessoal utiliza muito a plataforma de YouTube. Então, vamos lá. Primeiro, você gravou no YouTube? Pega esse tipo de conteúdo, replica para o máximo de redes que você tiver. Pega só o áudio, replica nas plataformas de áudio. Pega os cortes, replica num segundo canal de corte, ou se o seu canal ainda é pequeno, pega os cortes e joga no próprio canal mesmo. Então, saiu a entrevista toda agora, dá algumas horas, já começa a soltar os cortes, solta três por dia, ideal, manhã, tarde e noite, que aí vai tendo conteúdo para a pessoa ver, os cortes sempre pequenos, de algum momento, até brinco quando está gravando um podcast, não. Ó, momento do corte, seguinte, aí fala alguma coisa que já está para preparar para o corte. Lançar, replicar nas maiores plataformas que tiver, esses cortes também, que esses cortes vão gerar, geralmente faz corte de polêmica, corte de alguma coisa. Vai gerar conteúdo para outras redes, que vai gerar interesse, as pessoas vão querer te acessar. E o principal que as pessoas esquecem de fazer, quando você abre o seu canal, você tem lá o YouTube Studio, clica lá, ele vai te dar toda a planilha completa. Quantos inscritos que você tem, horário que as pessoas assistem, por exemplo, você está fazendo um vídeo lá de quatro horas, a retenção sua está sendo de 40 minutos, então dá para pensar em diminuir. Mas o principal, um detalhe tão bobo que as pessoas não pegam, lá você tem um calendário que te mostra de segunda a domingo, quais são os dias que as pessoas mais te assistem e quais são os horários que as pessoas mais te assistem. Aí é só você adequar, porque às vezes você está soltando um conteúdo ao vivo sete horas da manhã, só que do seu público é ali onze horas da manhã, que é o público que vai preparar alguma coisa para cozinhar. Ó, sete da manhã nem acordou, ou então está pensando em outra coisa. Agora onze horas da manhã, pô, meio dia está quase aí, ele vai fazer um prato aqui, vou fazer aqui, vou acompanhar, ou então entra à noite para o pessoal que vai fazer alguma janta, algum prato especial. Então, assim, é prestar atenção nesses pequenos detalhes. São pequenos detalhes que qualquer pessoa consegue entrar lá, ver o melhor tipo de horário, e faz a adequação e vai fazendo o teste. Pô, mudei para cá, eu tinha uma retenção de público simultâneo de 30 pessoas, aumentou para 35. Pô, é um bom número que aumentou de público simultâneo. Que aí depois que ele acaba do simultâneo, vai tendo as visualizações normais. Mas o simultâneo é muito difícil, você ter pessoas ali paradas naquele momento te assistindo. E, Vitor, hoje você está aí nesse ramo do podcast, mas você já vem trabalhando na área digital já tem quanto tempo? Assim, eu vim da área artística, eu trabalhei num órgão do governo, num órgão que tomava conta da parte musical, onde eu conheci todos, naquela época, assessores de imprensa, que funcionava muito, na época, pleno assessores de imprensa. Conheci todo mundo de todas as revistas, depois eu fui trabalhar com, era diretor de clipes musicais, então fiz clipes para alguns artistas e tudo mais. E aí até que, nesses clipes que eu ia fazer, não precisava, já estava acompanhando algumas mudanças, internet crescendo, tudo. Fui chamado para fazer a gravação de um clipe de um cantor internacional, que ele ia gravar aqui no Brasil. Eu falei, não, quero fazer um teste, quero colocar um youtuber junto. Fui, convidei um youtuber, participou, meu, foi absurdo o retorno. Mas absurdo, assim, deu pelo menos mil vezes mais do que dava antes. Sério? Foi, assim, estrondoso. E eu fiz amizade com esse youtuber, a gente começou a desenvolver uma amizade e eu vi que ele tinha um potencial e como tinha bastante contato na área comercial, eu falei, meu, por que você não anuncia aqui? Aí eu fechei um contrato, fechei a segunda e ele veio falar comigo, meu, como é que você consegue fechar tanto? Eu falei, cara, como é que você não consegue fechar tanto com o alcance que você tem? E ali a gente começou a trabalhar, começou a trabalhar, aí ele chamou eu para trabalhar com ele, aí eu comecei a trabalhar meio que de longe, até que chegou uma hora, meu, acho que eu vou entrar de cabeça nisso. Chamei um sócio, chamei o Alexandre e aí a gente montou um escritório exclusivamente para tratar de carreiras de youtubers. A gente pegou o primeiro, fizemos um planejamento que ele ia chegar no número, ele chegou duas vezes e meio no número naquele ano. Nossa, que legal. No outro ano ele ia chegar no número, ele estourou. Estourou. E aí vários youtubers começaram a nos procurar pela forma que a gente trabalhava, não era uma agência qualquer, a gente fazia gestão de carreira, então a gente cuidava de toda a vida do cara, dava muito mais trabalho. Só que a gente chegou num ponto que dos top 10 do Brasil, a gente tinha quatro dos maiores eram do nosso escritório. Então a gente começou a ter uma proporção muito grande, aí começou muita viagem para o exterior, muito contrato para o exterior, porque o mundo inteiro olha para o Brasil, porque... É o celeiro, podemos dizer que o Brasil é o celeiro. É o segundo em consumo de internet. Do mundo? Do mundo, é absurdo. É absurdo. Os outros tem, mas só que eles não tem a quantidade de consumo que o brasileiro tem. O brasileiro vive com isso. Tanto é que você pega no próprio... nos Estados Unidos, eles consomem outras redes que são maiores. Agora aqui no Brasil, meu, o consumo de YouTube era muito grande. Instagram, que hoje é o RG de todo mundo, é o Instagram. É. TikTok estourou na pandemia, ele deu uma acalmada, deu uma amadurecida, mas está aí, não tem como não fazer com ele. O próprio Kawai, o Kawai veio com o primo pobre do TikTok, veio, está aí, se estabilizou. Está também, então assim, são as fases de amadurecimento. E como a gente já estava nesse mercado, a gente acabou tendo vários outros nomes, a gente foi trabalhando eles, conseguiu... A gente conseguiu algumas fórmulas, não é que a gente tem a fórmula de fazer a pessoa crescer. A gente já errou tanto, a gente testou tantas coisas, que aí a gente foi, ó, a gente errou aqui, não vamos fazer mais, errou aqui, não vamos... Aí com os outros a gente começava a fazer e a gente conseguiu atrilhar outros. A gente pegou depois dois cases, nossa, que a gente pegou o cara pequeno, com 20, 30 mil, e fez eles em três meses bater mais de um milhão. Nossa! Então, aí foi, e aí é uma área muito boa, dá muito trabalho, esses cabelos brancos todos aqui não são idade, são o estresse da área, é um consumo absurdo, porque assim, uma coisa... Mas é bem produtivo, é bem gostoso de fazer, né? É bem gostoso, e assim, todas as redes, elas servem como vitrine. Você vai ter a exposição, você vai aparecer, vai ganhar dinheiro, sim, muito dinheiro, só que, dali você tem uma exposição para fazer N outras coisas. Você, pô, eu tenho um youtuber que ele era DJ antes, então como ele já era DJ antes, depois que ele teve a exposição, para a gente colocar nos maiores shows foi, foi instalar de dedo. Outro, aí utilizou um outro para ser cantor e um outro para ator, essas coisas, então, ele tem exposição e aí ele tem que ir galgando o máximo, porque todo mundo tem o seu tempo, tudo é cíclico, você entra, você fica um tempo aqui e depois, automaticamente, você cai. Tanto é, se você pega, há três anos atrás, os principais nomes que estavam, não é que eles caíram, eles continuam até a rede dele crescer um pouco, só que hoje são outros nomes que estão no hype. Que têm se levantado, né? Que têm se levantado, são até menores que os outros, mas que é o que o público está consumindo na hora. Quem está consumindo hoje? Hoje é A, B e C. Ah, atrás eram os outros grandões da vida. Não, mas nesse semestre são esse, esse ano são esses nomes, não são mais aqueles. Vitor, muito bom. Nossa, cara, fenômeno. Eu quero dizer que é uma honra, para mim é uma honra poder estar te entrevistando, poder te receber aqui na nossa sala, no nosso programa, dando todas essas dicas a respeito do podcast. Quero deixar, quero te pedir que você deixe, por favor, seu Instagram, suas redes sociais, até mesmo quem for te procurar a partir de agora, queira pedir alguma informação, dicas também de como abrir um podcast, e se dá para ficar famoso, se dá para ganhar dinheiro, responde tudo aí, Vitor. Não sei, o meu pessoal, o meu Instagram pessoal é Vitor Ferreira VTR, Vitor Ferreira VTR, esse é o meu pessoal, sou mais meio low profile, ou mais na minha, e tem um da empresa que é o VTR Influencer, VTR Influencer, que aí tem todos os trabalhos que a gente faz, inclusive até assessoria, gerenciamento, direcionamento de carreira, inclusive um curso, finalmente um curso mais direcionado, mais acessível para quem quer iniciar. Ah, que legal, tem um curso? Tem um curso que assim, mas só que é um curso de pessoas que realmente vivenciaram tudo aquilo. Não é curso de o pessoal faz qualquer curso, a sua especialista em marketing, não. do que a gente já realmente passou nesses anos todos, mas só que vai ser um curso, não é um curso para especialista também não, é um curso, meu, quero iniciar nesse meio, o que eu tenho que fazer? Ó, direcionamento, é isso, 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 isso. É, é o simples, não tem nenhuma fórmula mágica. Ok. Tá ok? Meu amigo... Eu, muito obrigado, que prazer participar daqui, viu? Eu que agradeço, obrigado, tá, Vitor? Obrigado mesmo. Obrigado, obrigado, pessoal. Bom, pessoal, nós vamos rapidinho para os intervalos começais, prometo que é bem rapidinho, o programa não acabou não, hein? Não muda de canal não, meu.